Música Presidente da República, membro do Conselho Superior de Defesa na Segurança, discute ação prevenção do grupo criminoso CERA. Música Presidente da República, membro do Conselho Superior de Defesa na Segurança, que é o chefe do Estado, o INSA e o Bucameus, que é a prevenção do crime CERA, que é o que acontece durante o ano, mas a população da capital dele sente-se seguro, e o movimento do tempo está se torna. Música Música Então, o presidente, o primeiro-ministro, O primeiro-ministro da República, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, a população do crime CERA, o segundo-ministro, e o primeiro-ministro, Nós temos o governo Seibu Kadalan, qualia a Comissão Reguladora Arte Marcial, onde a membro Grupo Arte Marcial Sira usa atributo e refate em público. A gente tem que regularizar atividades, por exemplo, a farda. A gente tem que usar a trena e a gente tem que usar atividades de esporte ou artes marciales. A gente tem que usar pasta, borneas, e a gente tem que usar a fase. A gente tem que usar a fase. existia Timor-Leste. Antes não, o Presidente da República declara que a instituição de segurança tem que votar ação rigorosa do grupo criminoso Sira, mas não é competência da instituição de segurança onde o processo autor criminoso Sira tem que ser em vigor Timor-Leste. Bem-vindas, Ximenes.